Muito boa tarde, Igreja Batista em Vila das Belezas. Bem-vindos, irmãos da vila, irmãos de outras igrejas locais, irmãos spamados pelo Brasil e pelo mundo. Nós temos irmãos que acompanham o Pondas 3 de outros países. Graças a Deus por mais um culto, mais um encontro na presença de Deus. Bem-vindos todos que estão conosco, colegas, amigos, familiares e irmãos em Cristo, a Igreja do Senhor reunida, povo de Deus, na presença de Deus, para a glória de Deus, considerando a palavra de Deus, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Hoje é sábado, 27 de fevereiro de 2021. São 15 horas. Hora de alimento espiritual, hora de nutrição, da fé. Pela palavra de Deus, somente pela palavra de Deus. A Igreja Batista em Vila das Belezas se alegra em realizar o Pondas 3, como tudo que ela faz nos traz muita alegria. Pastor Isael Melo, Pastor Júnior Martins, Eu, Pastor Márcio, todos nós, nos alegramos em compartilhar, em repartir o alimento, o alimento necessário e imprescindível para todo o povo de Deus. Vamos orar pedindo a Deus que este Pondas 3 seja edificante, que esta edição do Pondas 3 seja edificante, seja também agradável ao nosso Deus. Oremos iniciando este culto. Nosso Deus, nós te agradecemos pela honra de cultuar o teu nome. Que privilégio estarmos reunidos, em nome de Jesus, num só Espírito, numa só fé, num só batismo, diante da palavra do Senhor, esperando edificação espiritual, esperando fortalecimento da fé. Queremos, em todas estas coisas, exaltar o teu nome, te agradecer e te engrandecer. Bendito, portanto, seja o teu nome. Nós nos exultamos na presença do Senhor. O Senhor é o motivo da nossa alegria. O Senhor é o motivo do nosso júbilo. Que prazer cultuar o teu nome, teu povo reunido. Que a tua igreja seja abençoada nesta tarde. Todos quantos participam deste culto, sejam igualmente e ricamente abençoados pelo Senhor. Pedimos por aqueles também que vão participar, vão acompanhar o Pão das Três, posteriormente. Que a tua bênção repouse sobre todos nós. Que este culto, Pai Celestial, te dê prazer, seja agradável ao teu coração. Pedimos todas estas bênçãos. Quantas bênçãos. Em nome de Jesus. Amém. O hino 324 do nosso cantor cristão. Refúgio verdadeiro. Seguro estou. Não tenho temor do mal. Por causa de Cristo. Só Cristo Jesus, nosso pastor, nosso salvador amado, pode conferir tal segurança, tal certeza, a cada coração. Então, em Cristo Jesus, nós vamos cantar este hino. 324 do cantor cristão, Refúgio verdadeiro. Ele é um hino com 3 estrofes. Nós vamos cantar as estrofes 1 e 2 agora. E depois do texto bíblico e da mensagem, nós vamos cantar a última estrofe. Vamos cantar juntos? Seguro estou, não tenho temor do mal. Sim, guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar de seu amor leal. Ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me afirgará do pecado que eu me venho de cá. A sua graça não me recusará. Sim, Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo, Mestre, minha vida salva está. O perigo que acertará. Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre assustará. Abrigo eterno tenho no Salvador. Ele esconde a minha vida em seu poder. Eu recear no poço do malfeitor Que procura pertinaz-me enfraquecer. Confiado então nessa proteção Sigo a Cristo e quero ser fiel Na minha vida cheio de gratidão Sim, amém, Senhor e Rei Emmanuel No poder de Cristo, Mestre Minha vida salva está O perigo que acertará. O perigo que acertará Ele poderá livrá-la Seu poder eterno sempre assustará Que hino maravilhoso Que letra confortante, animadora Que traz convicção, firmeza ao nosso coração Que em Cristo Jesus Que em Cristo Jesus Nós temos paz, segurança, refúgio, conforto Quantos adjetivos Neste sentido nós podemos usar aqui Cheios de gratidão Sim, ao Senhor Emmanuel O rei, o rei Jesus A ele toda glória Todo louvor Toda nossa alegria E o nosso júbilo Vamos ler a palavra de Deus A palavra de Cristo Jesus Deuteronômio, capítulo 31 Do versículo 14 Ao versículo 23 Deuteronômio 31 Lá no finalzinho do livro já Versículo 14 Até o versículo 23 É um texto um pouquinho longo Nós vamos ler devagar Com muita atenção E depois vamos considerar algumas coisas Pensando na presença confortadora E que nos traz refúgio e segurança A presença do Senhor em nossas vidas Vamos ler? E disse o Senhor a Moisés Eis que os teus dias são chegados Para que morras Para que morras Chama a Josué E ponde-vos na tenda da congregação Para que eu lhe dê ordem Assim foi Moisés e Josué E se puseram na tenda da congregação Então o Senhor apareceu na tenda Então o Senhor apareceu na tenda Na coluna de nuvem E a coluna de nuvem estava sobre a porta da tenda E disse o Senhor a Moisés Eis que dormirás com teus pais E este povo se levantará e se prostituirá Indo após os deuses dos estranhos da terra Para o meio dos quais vai E me deixará e anulará o meu conserto Que tenho feito com ele Assim se acenderá a minha ira Naquele dia contra ele E desamparaloei E esconderei o meu rosto dele Para que seja devorado E tantos males e angústias O alcançarão Que dirá naquele dia Não me alcançaram estes males Por não estar o meu Deus No meio de mim Esconderei, pois Totalmente o meu rosto Naquele dia Por todo o mal que tiver feito Por se haver tornado A outros deuses Agora, pois Escrevei-vos este cântico E ensinai-o aos filhos de Israel Ponde-o na sua boca Para que este cântico Me seja por testemunha Contra os filhos de Israel Porque os meterei na terra Que jurei a seus pais A qual mana leite e mel E comerão E se fartarão E se engordarão Então Se tornarão a outros deuses E os servirão E me irritarão E anularão meu conserto E será que Quando os alcançarem Muitos males E angústias Então este cântico Responderá contra eles Por testemunha Pois Não serão Perdão Pois não será Esquecido Da boca De sua semente Porquanto Conheço A sua imaginação O que eles fazem Hoje Antes que os Mita na terra Que tenham jurado Assim Moisés escreveu este cântico Naquele dia E o ensinou Aos filhos de Israel E ordenou a Josué O Senhor ordenou E ordenou a Josué Filho de Num E disse Esforça-te E anima-te Porque tu meterás Os filhos de Israel Na terra Que eu lhe jurei E eu Serei Contigo Amém Esta é a palavra de Deus Para esta tarde Que Deus nos abençoe Nos ensine Nos ilumine Abra o nosso entendimento E o nosso coração Aliás o nosso coração já está aberto Para a palavra de Deus Moisés e Josué Convocados Para uma reunião Com o Senhor Que reunião hein Imaginem Tal convocação Moisés Chame Josué Porque eu tenho Um encontro Com vocês Tenho uma reunião Para tratar De um assunto Todos nós Já fomos convocados Para uma reunião Para várias reuniões Para um encontro importante Aqui A reunião Das reuniões O encontro Dos encontros Não no lugar qualquer Mas No tabernáculo Na tenda do encontro No local Que havia sido Edificado Pela palavra de Deus Para que Deus Fosse Buscado Invocado Adorado Para que Deus Recebesse as ofertas E para que ele E para que ele também Manifestasse a sua glória Não uma reunião Com uma pessoa Qualquer Mas Com o Senhor Dos exércitos Com o Deus Da aliança O Deus que revelou O seu nome Para Moisés No monte Sinai O Deus O Deus De Abraão De Isaac E de Jacó Deus da aliança Deus da promessa Deus de poder A reunião O encontro Seria Com ele Como de fato Foi E o tema Da reunião Transmissão De cargo Que tema Sensível Que tema Importante Um tema Desta magnitude Só poderia Ter A presença De Deus Ao centro No meio Para tratar De algo Tão grandioso Moisés O profeta O líder Da nação Israelita Da libertação Do Egito Até O vislumbre Da terra prometida Quarenta Quarenta e poucos anos Depois Diante Da terra prometida Passando ali As últimas instruções O grande Moisés Já Ao final De sua carreira Terminando O seu ministério Grandiosíssimo Seria Sucedido Por Josué Quem poderia Convocar Uma reunião Deste tamanho Quem poderia Tratar De um assunto Tão sensível E tão importante Se não O próprio Deus E o versículo 14 O versículo 14 Do texto lido Para quem chegou Aí um pouquinho Depois do início Às vezes os irmãos Cheiram depois Estamos em Deuteronômio Capítulo 31 E agora no Versículo 14 O versículo 14 Ele nos aponta Um aspecto Fundamental Da pessoa De Deus Um aspecto Importante Podemos dizer Uma característica Intrínseca Inerente Do próprio Deus Deus O Senhor Revelado Na escritura O Senhor Que se revelou Através da sua Própria Palavra Ele é Deus Pessoal Significa Que ao mesmo Que ao mesmo Tempo Que ele é Transcendente Eterno Que ele É intangível Inalcançável Inescrutável Que ele É criador E sustentador Do universo Do universo Conhecido E desconhecido Físico Invisível Ao mesmo Tempo Ele é Deus Pessoal Deus que cuida De detalhes Que trata Pessoalmente Com os seus Que convoca Que desconvoca Que exalta Que abate Que levanta Que derruba A pessoa De Deus Sendo O Deus Pessoal Veja No versículo 14 Deus usando o pronome Eu Aí na primeira pessoa Para que Eu lhe dê Ordem O próprio Deus Em sua soberania Em sua liberdade Em sua Independência E autossuficiência Ele Decidido Com sua decisão Desde os tempos Eternos Ele disse Venham Para a tenda Do encontro Traga Josué Para que Eu Lhe dê Ordem Deus pessoal Deus Que trata Pessoalmente Conosco Com os seus Isto é De veras Confortante Isto só se encontra No único Deus Que é o Senhor Sabemos que não há outro Deus E não há outros deuses Portanto Só o Senhor é Deus E ele Ao mesmo tempo Eterno Onipresente Onisciente Onipotente Transcendente E ao mesmo tempo Imanente Ou seja O Deus Pessoal Que ele mesmo Dá a ordem Ele mesmo Vai à frente Ele mesmo Lida com as questões Do seu próprio reino Ele mesmo Cuida das coisas Poderia ele Dizer para Moisés Moisés Diga o seguinte A Josué Como de fato fez Muitas vezes Mas neste caso Deus Fez questão De convocar Ambos Para que Ele mesmo O próprio Deus Desce a ordem Para que Eu Dê a ordem Que benção Termos um Deus Termos o Deus Pessoal Deus Único De nossas vidas O versículo 15 Uma Consideração importante Que não pode passar Despercebida O Senhor Apareceu Na tenda O Senhor Desceu O Senhor O Senhor se manifestou Na reunião Que Ele mesmo Havia convocado O Senhor Apareceu Na tenda Que expressão Belíssima De profundo significado De importância De relevância Para aqueles dois E para nós Que somos crentes Em Cristo Jesus Saber que Onde estão Dois ou três Reunidos Em nome de Jesus Ali Ele está no meio Deles E Jesus Está em nosso Meio E Jesus Ele não somente Aparece Mas Ele está Ele está Conosco Ele está Entre nós Onde Estiverem Dois ou três Reunidos Em meu nome Ali Estarei No meio Deles Então Reunião Com Deus O encontro Com Deus O povo De Deus Reunido Em nome De Deus Na presença De Deus Com Deus Ao meio Graças A Deus Que preceito Nós temos aqui Neste texto De Deuteronômio Preceito Que extrapolou As eras Que extrapolou Os séculos Que Se Foi Receber Um contorno De plenitude Com o próprio Senhor Jesus Cristo Que é o Deus Conosco Deus Que se fez Homem E habitou Entre nós E o teor Da reunião O tema A transmissão Do cargo Mas o teor O clima Aqui da reunião Veja o versículo 16 E disse o Senhor A Moisés Eis que dormirás Com teus pais Bom Já não era novidade Para Moisés Mas Convenhamos Ouvir isto De modo Aí Perempitório Taxativo Da boca Do próprio Deus Isto É Bastante Digamos Constrangedor Vai dormir Com os teus pais Aqui é um Modo de dizer Que Moisés Estava Próximo Da morte Sabemos Que Esta palavra Embora Vinda do próprio Deus E cheia De Significado De que Deus Estava cuidando Disso Não é fácil Ouvir algo Desta Natureza Mas O terror Não parou Por aí Este povo Se levantará E se prostituirá Indo após Deuses Estranhos Da terra Para o meio Das quais vai E me deixará Talvez aqui O ponto Mais nevrálgico Mais tenso Mais sombrio E anulará O meu conserto Sabemos Que O povo de Israel Foi quem anulou O conserto Não Deus Porque Deus Não pode Anular O que ele Estabeleceu Mas Deus dizendo Claramente Para aqueles dois Homens Moisés e Josué Que O conserto Seria anulado Pelo povo De Israel Então o terror Da reunião Sombrio Terror Da reunião Pesado Terror De Extrema Sensibilidade O cenário Exposto O pior Possível Veja o versículo 18 Olha o cenário Que Deus Expôs na reunião Esconderei Pois Totalmente O meu rosto Naquele dia Por todo o mal Que tiver feito Por se haver Tornado A outros Deuses O que pode ser Pior Do que Deus Esconder O seu rosto Nós sabemos Nós sabemos Que há um significado Em que esta expressão Está envolta O significado É Quando Deus diz Que vai esconder O rosto Significa Que ele vai Deixar De abençoar Que ele vai Deixar De abrir As portas As janelas Do céu Perdão Para que as bênçãos Sejam derramadas E mais O fato dele Esconder o rosto Implica Em maldições Em sofrimento Em dor Em muito Lamento O cenário Então Que Deus Expôs A Moisés E Josué É o pior Possível Deus vai Esconder O seu rosto O terror Da reunião Um terror Sombrio Moisés Está na hora De morrer Chegou o final Da sua carreira O povo De Israel Vai se perder A coisa Vai desandar E Eu vou Esconder O meu rosto Do povo De Israel No terror Sombrio O cenário Exposto O pior Possível Nem sempre As reuniões Elas são Para tratar De assuntos Fáceis Geralmente Quando se fala Vamos ter Uma reunião Quando somos Convocados Para uma reunião Não estamos Falando Propriamente De uma fé De um Banquete Mas A palavra Reunião A não ser Que estejamos Aí Falando Reunião De celebração Reunião De culto Mas o termo Reunião Ele tem Ele tem Essa conotação De alta responsabilidade De assuntos Difíceis Para Tratar No reino de Deus Nenhum assunto É fácil Nesta reunião Nesta reunião O assunto Não era fácil No reino De Deus Não existe Assunto Fácil A dissipação Das trevas Porque é disso Que se trata É disso Que está sendo Falado O reino De Deus Cuida disso De dissipar As trevas A dissipação Das trevas Implica Lutas E Dificuldades Erramos Quando Suavizamos O que não é Para ser suavizado Erramos Quando subestimamos A natureza Humana Veja o versículo 21 Finalzinho Do versículo Por quanto Conheço A sua Imaginação Deus Falando Do seu povo Deus Falando De nós Ele conhece Ele sabe Do que somos Capazes Ele conhece A nossa Natureza Conhece A nossa Imaginação Conhece A inclinação Natural Do coração Humano Para o mal Para o erro Então Não Suavizemos Não sejamos Ingênuos Quanto A natureza Humana Porque as reuniões São para lidar Com questões Humanas Quando Tratamos Do reino De Deus A participação Humana No reino De Deus Os planos As estratégias As decisões Difíceis As coisas Que precisamos Cuidar E aqui Neste texto O contexto Lidou com Uma situação Difícil Moisés Seria substituído O povo De Israel Seria Escolheria Perdão O caminho Do mal Desobedeceria Deus 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 Esconderia O rosto Dos israelitas E Josué Estava em Meio A tudo Isso Aprendamos Com Deus Aprendamos Com Deus Sempre Sempre Aprendamos Com Deus Que expõe A realidade Sem maquiagem Sem eufemismo Alguém Pode até dizer Naquela Ideia Do politicamente Correto Puxa Deus Deus Foi Muito Direto Aqui Deus Foi Muito Pesado Poderia Ter Contornado A situação Nós Não vemos Deus Fazer Isso Em Nenhum Relato Da Escritura E Não Vamos Nós Querer Conceber Um Modos Operandes Para Deus Que Não Sejam Revelado Na Escritura Jesus Não Foi Um Homem De Rodeios Deus Não É De Rodeios O Que Tente Ser Dito É Dito E O Que Precisa Ser Dito Envolve A Glória Do Próprio Deus Envolve A Pessoa De Deus Que É Deus Pessoal Como Dissemos No Início Ele Mesmo Cuida Das Questões Do Seu Reino Das Coisas Quando As Coisas Não Vão Bem Nunca Por Causa Dele Saibamos Disso Mas Por Nossa Causa Ele Tem De Cuidar Das Coisas Também E É Disso Que Então Aprendamos Com Deus Que Expõe A Realidade Sem Maquiagem Sem Odeios E Sem Eufemismo Sem Suavização Das Coisas Ver Com Clareza A Realidade Dos Fatos Pode Ser Custoso Num Primeiro Momento Imaginemos Como Foi Esta Reunião Irmãos Imaginemos Como Foi Este Encontro No Tabernáculo Na Contro Com A Presença Do Próprio Deus E Deus Taxativo Falando Aqui De Forma Direta Clara Mais Clara Impossível Dizendo Olha Moisés Vai Morrer Josué Você Vai Assumir O Lugar Dele E O Povo De Israel Vai Se Perder E Eu Vou Esconder O Meu Rosto Dos Isaelitas Que Poderia Ser Mais Sombrio Mais Difícil Mais Tenebroso Do Que Isso Ver Com Clareza Irmãos E Amigos Que Estão Conosco A Realidade Dos Fatos Custa Num Primeiro Momento Mas Ela Também Nos Livra De 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 Surpreendidos E De Passarmos Por Frustrações Quando Vemos Com Clareza Quando Temos Clareza Acerca Da Realidade Dos Fatos Somos Poupados De Frustrações E De 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 Surpresa E O Versículo 23 Para Nós Encerrarmos A Reflexão Desta Tarde Veja O Versículo 23 De Deuteronômio Capítulo 31 E Ordenou A Josué Ele Fez O Que Ele Havia Proposto Quando Da Convocação Da Reunião A Reunião Foi Convocada Para Que Ele Desse A Ordem E O Reciclo 23 Diz Que Ele Deu A Ordem E Ordenou A Josué Mesmo Após Pintar Um Quadro Sombrio Perdão Ele Pintou Esse Quadro Sombrio Antes Mesmo Tendo Pintado Um Quadro Sombrio O Senhor Deu A Ordem Que Situação É De Josué Eu Nem Sei Se É Possível Nós Nos Colocarmos Na Situação Dele Aliás Não É Nem Possível Nós Nos Compararmos A Josué Convenhamos Mas Vamos Tentar Aqui Pensar Algumas Coisas Neste Momento Em Que Deus Deu A Ordem Respeitando O Contexto Respeitando Os Limites Do Texto Seu amigo E líder Seria Em breve Recolhido Por Deus Por mais Que isto Estava Previsto Por mais Que Deus Já houvesse Dito Outras Vezes Por mais Que Moisés Estivesse Encerrando O fato É que O amigo De Josué O líder De Josué O grande Moisés Seria Seria Em breve Recolhido O próprio Deus Previu Um cenário Terrível A frente Não foi? Foi Deus Deus Previu Um cenário Tenebroso A frente E colocou As claras Para Josué Mesmo assim Prometida Por isso Ele deu a ordem Em suma O Senhor Deu a ordem Por causa Dele Mesmo Deus Age Por ele Deus Faz Por causa Dele Deus é Porque ele É Deus Para a glória Do seu santo nome Por isso Ele deu a ordem Moisés Iria morrer Josué Ficaria sem o amigo E sem o líder Deus deu a ordem Israel Iria apostatar Deus deu a ordem Deus É Deus De todas as certezas Que Josué Poderia ter Uma Era A principal E eu Serei Contigo Finalzinho Do versículo 23 Vamos ficar Com esta parte Do texto Como destaque E eu Serei Contigo Por isso Deus deu a ordem Não terá mais Um amigo E líder Moisés Por perto Eu Serei Contigo O povo de Israel Vai apostatar Eu Serei Contigo Os Cananeus São mais Fortes E numerosos Eu Serei Contigo Todas estas coisas São verdadeiras Todas elas Eram A realidade Dos fatos Daquele tempo Mas O Senhor Seria Com ele A pandemia Está endurecendo Irmãos Eis que estou Convosco Todos os dias Não foi isso Que Jesus disse O tempo está difícil O cenário Está difícil O terror É difícil O quadro Que está pintado A nossa frente É difícil Eis que eu Estou convosco Todos os dias No mundo Tereis Aflições Que ingenuidade A nossa Acharmos Que vamos Passar em Cólumes Pelo deserto Que Falta de maturidade A nossa Acharmos Que vamos Viver A vida cristã Sem nenhum tipo De prova Sem nenhum tipo De obstáculo De onde vem Estas coisas Que tipo De pensamento É este Medíocre Antibíblico Marginal A escritura Irmãos e amigos Que estão Conosco Saibamos De uma coisa Deus Não promete Vida fácil Mas promete Vida eterna Deus não Promete Vida Sem lutas Mas promete Estar conosco E se Deus É conosco Precisamos Mais do que Que Deus Nos abençoe Que a sua palavra Encontre Lugar Um lugar Precioso Alto De destaque De prioridade Primazia Em nosso coração Que a palavra De Deus Não volte vazia Para ele Mas cumpra O que lhe apraz O que está Em seu coração Amém? Pensando No que Ouvimos No que lemos No que falamos Vamos cantar A estrofe Número 3 Do hino 324 Do nosso Cantor Cristão Vamos cantar Cheios da certeza De que o Senhor É conosco E no 324 Do cantor Cristão Refúgio Verdadeiro Estrofe Número 3 Perigo Algo Me pode Causar Temor Pois Meu Salvador Não me Abandonará Com Sua Proteção E com Seu Amor Dirigindo A minha Vida Ele estará Nunca O deixarei Mas Fiel Serei Sempre Firme Cheio De Fervor A Cristo Redentor Meu Senhor E Rei Eu me Entregarei Firmado Em Seu Amor No Poder De Cristo Mestre Minha Vida Salve Estar Do perigo Que Cercá-la Ele Poderá Livrá-la Seu Poder Eterno Sempre Assustará Nós Estamos Nas mãos De Deus Ele Nos Sustenta Ele Nos Sustentará Ele Garante A vida Eterna A todos Os que Crem Em Cristo Jesus Ele Garante A vida Plena Vida Abundante Vida Em Abundância A todo Aquele Que Crê Em Jesus Jesus Nosso Refúgio Verdadeiro A Ele A glória Para sempre Na igreja E em todo Mundo E em todo Universo Glórias A Jesus Cristo Nosso Salvador Vamos Para o Nosso Momento De oração Pão Das Três É um Culto De oração É um Culto De gratidão É um Culto Em que A palavra De Deus Nos Traz Alegria Certeza Segurança E como Todo culto A oração Se faz Necessária Importante Então Vamos Orar Temos Gratidão Será Que alguém Tem gratidão Para compartilhar Claro Que temos Eu vou Mencionar Algumas Aqui Vamos Agradecer A Deus Pela Provisão E proteção Quando Falamos De provisão Pensamos Em Tudo O que Deus Provê Para Nós Do ponto De vista Espiritual Humano Material Financeiro Físico Recursos Espirituais Todo Tipo De recurso Que Deus Nos Dá Que Deus Provê Então Sempre Sejamos Gratos Pela Provisão Do Senhor Proteção Será Que podemos Agradecer Pela Proteção Quanto Deus Tem Feito Para Nos Proteger Para Nos Livrar Do Mal Para Nos Guardar Da Maldade Dos Malignos Dos Males Senhor Graças Te Damos Porque O Senhor Nos Protege Querem Saber De Uma Coisa Gente Deus Nos Protege Inclusive De Nós Mesmos Graças A Deus Porque Em Cristo Jesus Nós Temos Segurança Bendito Seja O Nome Do Senhor Que Nos Protege De Todo Mal Irmãos Quero Compartilhar Uma Gratidão Bem Pessoal Bem Específica Nossa Família Nós Estávamos Em Oração Há Mais De Um Ano Planejando Trabalhando Lutando Pela Mudança De Residência Nós Estávamos Há mais de um ano Orando E estamos orando Por isso Agradecendo A Deus E nossa família Vinha Nesses últimos 14 meses Aproximadamente Trabalhando Orando Buscando A direção De Deus Para Uma nova Moradia Uma nova Casa Um novo Apartamento E ontem No dia De ontem Este Plano Este Projeto Foi Concretizado Hoje Nós estamos Inclusive Fazendo Pão das Três Aqui Do nosso Novo Apartamento Graças a Deus Simone Fernanda E eu A família Pastoral Da nossa Igreja Nós Nos alegramos Na presença De Deus E compartilhamos Esta benção Com os Irmãos Não foi fácil Foi um tempo De muita Ponderação De muita Oração A priori Sobretudo Muita oração E nós Nós só Podemos Dizer Que O Senhor E somente O Senhor Cuidou De tudo Nos deu Todo tipo De recurso Necessário Para que Hoje Pudéssemos Estar Onde Estamos Portanto Toda Glória Toda Honra E Todo Louvor Ao Nosso Deus Então Compartilhamos Com muita Alegria A família Pastoral Da Igreja Batista Em Vila Das Belezas Está Num Novo Endereço Numa Nova Casa Para a Glória De Deus Estamos Muito Felizes E Muito Gratos A Deus E Queremos Compartilhar Esta Alegria Com os Irmãos Da Vila A Priore Mas Também Com todos Os Outros Irmãos De Outras Igrejas Locais Que Estão Conosco E Amigos E Familiares Nossos Graças A Deus Por Isto Gratidão Muita Gratidão O Irmão Gessé Que Estava Já Um Bom Tempo Aguardando No Hospital A Cirurgia Em Seu Dedo A Cirurgia Aconteceu Foi Bem Sucedida Foi Hoje Pela Manhã Irmão Gessé Está De Alta Está Em Casa Quanto Oramos Por Isto E Deus Cuidou E Deus Respondeu Bendito Seja O Nome Do Senhor Outra Cirurgia Bem Sucedida Pela Qual Estávamos Em Oração A Cirurgia Da Solange Ramos Filha Da Sônia Ramos Solange Esposa Do Paulo Solange Foi Membro Da Nossa Igreja Graças A Deus Pela Cirurgia Bem Sucedida Da Solange Vamos Orar Também Agradecendo A Deus Irmãos Lucas E Letícia Cogos Estão Se Recuperando Da Covid Lentamente Mas Estão Melhorando Graças A Deus Mateus Leite Também Se Recuperando Da Covid Graças A Deus Wagner E Família Wagner Araújo E Família Se Recuperando Da Covid Graças A Deus Romualdo Romualdo Castro Diácono Se Recuperando Já Recuperou Já Está Retomando As Atividades Inclusive Graças A Deus Nossa Igreja Também Se Alegra Pelo Nascimento Da Letícia Filha Dos Missionários Henrique Juliana Nossos Missionários Em Portugal Longe Outro Lado Do Atlântico Nasceu A Letícia Graças A Deus O Henrique Comunicou Que Tudo Correu Bem Então Nos Alegramos Na Presença De Deus Quanta Gratidão Quanta Gratidão E tenho Certeza Que se Pudéssemos Aqui Compartilhar Neste Pão Das Três Todos Que Estão Participando Ao Vivo A Gratidão De Cada Um Passaremos Temos Aqui Um Bom Tempo E Deus Merece A Nossa Gratidão Pedidos De Oração Sempre Orando Pela Igreja Pelas Igrejas Locais Já Orou Por Sua Igreja Hoje Já Orou Por Sua Igreja Local Já Orou Pelos Pastores De Sua Igreja Ou Pelo Pastor Da Sua Igreja Já Orou Pela Liderança Já Orou Pelos Ministérios E os Missionários Temos Orado Pelos Missionários Então Pauta Permanente De Oração A Igreja De Cristo Os Missionários Os Pastores Os Líderes Todos Eles Em Oração Vamos Orar Pelos Enfermos Há Muitos Nomes Aqui Nós Vamos Citar Os Nomes De Forma Repetida E Esta Repetição Ela Não É Desprovida De Sentido Mas É A Nossa Insistência A Nossa Súplica É O Ministério Da Oração Funcionando Então Vamos Repassar Alguns Nomes Não Vamos Passar Por Todos Há Muitos Mas Queremos Com Este Gesto Expressar A Importância Que Damos Para Oração E Sobretudo A Fé A Confiança Que Temos Em Deus Que É Capaz De Cuidar E De Dar O Que Precisamos E De Nos Dar Infinitamente Mais Que Pedimos E Pensamos Atenção O Otiniel Sobrinho Da Ruti Lopes Caio Marques Filho Do Paulo Diácono Da Solange Marques Paulo Santos Esposa Sogra E Cunhado Do Pastor Josias Nosso Pastor Parceiro Conveniado Da Nossa Igreja Em Sergipe João Amigo Da Liege Liege Agora Pouco Agradeceu Pediu Para Agradecer As Orações Pediu Para Agradecer A Deus Em Suma A Melhora Do Seu Amigo João Graças A Deus Filho Inora Da Maria De Lourdes Valdelice Irmã Da Valdomira A própria Valdomira Estamos Em Oração Por Ela André Avorp Irmã Antônia Luiz Dantas Kleber Primo Da Alice Joselito Luciano Da Juracy Tá Por Aí Juracy Estamos Em Oração Pelo Luciano Tata Gabriel Wilson Gabriel Santana Wilson Irailda Eu Soumar Pai Da Júlia Rosil Vera Filha Da Iracema Eti Irmã Da Rosa Rosa Do Pastor Isael Tilson Primo Da Cátia Avoleta João Freitas Pai Da Jane Há Outros Nomes Há Muitos Mas Vamos Ficar Por Aqui Que Deus Tenha Misericórdia Que Deus Esteja Atento Deus É Misericordioso Irmãos A Questão É Ele Tem Misericórdia De Quem Ele Quer Ele Tem Misericórdia Quando Quer Mas Que Ele É Misericordioso Ele É E Isto Não Muda Deus É Imutável Então Oremos Pela Misericórdia Do Senhor Oremos Por Sua Compaixão Porque Ele É Compassivo Famílias Enlutadas Já Destacamos Já Foi Destacado Aqui No Pão Das Três O Pastor Israel Pastor Júnior Tem Falado Sobre Isto A Esposa Do Pastor Josias Está Com A Família Enlutada Ela Perdeu Um Irmão Então Oremos Por Sua Mãe Por Outro Irmão Dela E Por Ela Mesma A Nelma Que Estão Aí Também Com Covid Uma Oração Envolvendo A Saúde E Também Envolvendo A Questão Do Luto Que Deus Tenha Misericórdia Que Deus Abençoe O Pastor Josias Neste Momento Muito Difícil Pelo Qual Ele Passa E Nós Nos Solidarizamos Não Com Proforma Não De Manera Superficial Mas Nos Identificamos Em Oração Pois Inclusive Somos Irmãos Em Cristo Jesus Orar Pelos Desempregados Todos Nós Conhecemos Alguém Que Está Sem Emprego Que Está Sem Trabalho Vamos Nos Lembrar Em Oração E Finalmente Orar Pelos Profissionais De Serviços Essenciais Há pouco Falamos Da Irmã Andréa Vorpe Que É Dentista E A Médicos A Enfermeiros Assistentes Sociais Pessoal Da Segurança Pessoal Que Está Alinha De Frente Laboratórios Clínicas Consultórios Hospitais Enfim Todos Que Estão Aí Trabalhando Diortunamente Na Linha De Frente Para Cuidar Das Pessoas E Outros Serviços Essenciais Também Com Alta Exposição Que Deus Guarde E Ele Tem Guardado Que Deus Proteja E Ele Tem Protegido Que Deus Livre E Ele Tem Livrado Este É O Nosso Deus E Orar Pelas Autoridades Públicas Da Área Da Saúde Especificamente Da Cidade São Paulo Do Estado de São Paulo E do Brasil Irmãos de outros estados Participando Pão das Três Agora Inclusive Irmãos de outros estados Que Participam Depois Irmãos de outros países Que às vezes acompanham que Deus tenha misericórdia das autoridades constituídas sobretudo as que trabalham na área da saúde Vamos orar irmãos Vamos orar que Deus tenha misericórdia de nós que o nome dele seja exaltado oremos Nosso Deus nós te agradecemos por esta tarde que prazer cultuar o teu nome que honra pensar na tua palavra que presente ler a tua palavra aprender da tua palavra que ela seja guardada em cada coração para que nós não pequemos contra ti misericórdia de nós nos perdoe pelos pecados não nos deixe cair na tentação livra nos do mal nos guarde do maligno Senhor Deus nós te agradecemos pela cirurgia bem sucedida do irmão Gessé te louvamos pela cirurgia bem sucedida da Solange te louvamos pelo amigo da Liege o João que está melhorando te louvamos pela melhora da Letícia do Lucas Cogos do Mateus Leite da família do Wagner te louvamos pelo cuidado terno do Senhor te louvamos Deus em particular aqui pessoalmente falando pelo 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 novo local pela nova moradia o novo apartamento que deste a minha família graças te damos nos alegramos na presença do Senhor bendito seja o Senhor Deus da provisão Deus da proteção Deus que cuida do seu povo pedimos Pai na certeza de que és misericordioso e isto não muda pedimos na certeza de que és compassivo e isto não muda pedimos a tua bênção sobre os enfermos tantos nomes aqui citados quantas peculiaridades cada caso cada complexidade cada um com seu grau de gravidade Senhor misericórdia que a tua mão de cura de poder mão soberana mão que tem a vontade do Senhor presente dando a direção que a tua mão envolva cada um cada nome que foi citado aqui Senhor Deus pedimos a tua bênção sobre o pastor Josias misericórdia de sua esposa de sua sogra de seu cunhado e que o conforto o consolo do Senhor necessário para este momento de luto envolva a família da esposa do pastor Josias misericórdia dos desempregados só o Senhor pode abrir a porta o Senhor pode dar a provisão pode prover solução para quem está sem trabalho e pedimos a tua bênção sobre os profissionais da área da saúde dos serviços essenciais e sobre as autoridades públicas de saúde em São Paulo no Brasil e no mundo misericórdia esta pandemia está em tuas mãos o Senhor tem um termo para ela o Senhor sabe quando como e porquê e nisto repousamos nisto descansamos porque o Senhor é Deus soberano sobre tudo e sobre todos graças te damos porque o Senhor é conosco Deus de Josué graças te damos porque o Senhor é conosco Deus de Moisés Cristo Jesus autor e consumador da nossa fé exaltamos o teu nome te agradecemos Pai Celestial por esta tarde por este por mais esta edição do Pão das Três em nome de Jesus amém irmãos graças a Deus por este culto graças a Deus pela presença de cada um de vocês pelos que vão acompanhar mais tarde graças a Deus por todas as coisas esperamos que Deus abençoe ricamente a vida de cada um atenção para alguns avisos aqui bem rapidinho atenção hoje às sete da noite daqui a pouco hein às 19 horas portanto no canal da Igreja Batista em Vila das Belezas no Youtube quem não não sabe ainda se porventura alguém não sabe acessar o nosso canal é só digitar na internet Igreja Batista em Vila das Belezas Youtube já vai acessar o nosso canal e hoje o culto do Ministério de Jovens e Adolescentes culto da nossa igreja portanto com o pastor Márcio Silva todos estão convidados para o culto de jovens hoje amanhã às dez e meia da manhã também no canal da nossa igreja no Youtube culto com o pastor Júnior Martins amanhã às 19 horas sete da noite culto também no Youtube com o diácono Anderson Melo diácono da nossa igreja será o pregador amanhã à noite todos aí convidados para os nossos cultos amanhã não teremos Pão das Três todos vocês já sabem disso e o Pão das Três retorna na segunda-feira às 15 horas aqui no Facebook Igreja Batista em Vila das Belezas no Facebook Pão das Três na segunda-feira com o pastor Júnior Martins aí você deve estar perguntando por que não o pastor Israel porque o pastor Israel estará de férias entre 1 e 15 de março entre o dia primeiro e o dia 15 de março férias do pastor Israel oremos pelas férias do nosso pastor que seja um tempo muito proveitoso para ele para a Rosa e para quem quer que o acompanhe e estejamos em oração pelos cultos pelos encontros pelos trabalhos da nossa igreja culto de jovens daqui a pouco às 7 da noite culto amanhã às 10 e meia com o pastor Júnior culto amanhã às 19 horas com o Anderson tudo pelo Youtube e o Pão das Três na segunda-feira com o pastor Júnior Deus abençoe a nossa igreja tenham todos uma boa tarde e um bom sábado e um domingo muito abençoado na presença do Senhor Deus abençoe a todos